Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro deve ir ao STF para tentar obrigar governadores e prefeitos a justificarem as medidas restritivas adotadas em virtude do avanço da pandemia. A perícia forense do Ceará fará coleta de DNA em campanha para auxiliar famílias de desaparecidos. Mais de 60 mil trabalhadores domésticos estão desempregados. Estudo mostra o custo dos acidentes de trânsito para o país. Começa agora o Jornal Assembleia. O presidente Jair Bolsonaro deve ir ao STF para tentar obrigar governadores e prefeitos a justificarem as medidas restritivas adotadas em virtude do avanço da pandemia. A Advocacia Geral da União, que trabalha no texto, deve pedir à Corte que analise a adoção das justificativas diante do quadro de crise econômica vivido pelo Brasil. A ação que será enviada ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro deverá pedir que governadores e prefeitos sejam obrigados a explicar os motivos das medidas restritivas impostas pelos gestores do Executivo Estadual e Municipal na pandemia. A ideia da Advocacia Geral da União, AGU, que trabalha no texto, é pedir para que o STF analise a adoção das justificativas diante da crise econômica vivida no Brasil. Na ação, não será questionada a decisão tomada pelo plenário do STF em abril de 2020, que estabeleceu a competência concorrente da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal para adotar ações contra a Covid-19. O cientista político Emanuel Freitas destacou que a intenção do governo federal é gerar mais conflito entre as instituições democráticas e mostrar para a população brasileira que o governo federal não é culpado pelo mau desempenho da economia do país. Para tentar dizer para o conjunto maior da população, dados os prejuízos da economia, dadas as retrações em torno do produto interno bruto e de outras questões econômicas, que o país não andou por conta de governadores e prefeitos e, aliado a eles, o STF. O que o presidente pretende, mais uma vez, é dizer para o conjunto da população que se não governou, que se a economia do Brasil não decolou durante os anos de 2020 e 2021, é porque estas instituições não o deixaram governar. Para o deputado delegado Cavalcante, o STF tem tomado decisões erradas ao dar competência a estados e municípios para estabelecerem medidas de combate à pandemia. Eu fosse o presidente, eu nem ia ao STF, porque o STF foi que desorganizou o combate à pandemia, quando ele deu o poder aos municípios e aos estados de operacionalizarem o combate à pandemia. Cada qual foi da sua cabeça. Pouco estudo científico tem essas medidas em relação a municípios e ao estado. Já o deputado Elmano Freitas critica a postura do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O parlamentar saiu na defesa de governadores e prefeitos ao ressaltar que as medidas adotadas por esses gestores são baseadas no número de mortes e na ciência. Os governadores sempre justificaram as medidas restritivas. Os dados de ocupação dos leitos de TI, o número de mortes, são fatos de conhecimento público, mais do que justificam as medidas adotadas por governadores e prefeitos. Infelizmente, o presidente da república não dá ouvidos aos cientistas, aos especialistas e nem aos seus ministros da saúde. Enquanto o governo federal não mede esforços para criticar as medidas mais restritivas adotadas por estados e municípios, o número de mortes no país cresce assustadoramente, chegando a mais de 450 mil vidas perdidas. Esta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu a possibilidade de uma terceira onda da pandemia no país. Os motivos são afrouxamento das medidas restritivas de circulação de pessoas e do distanciamento social, como também o efeito da nova variante. Para esta infectologista, não é o momento de relaxar, e sim de continuar se cuidando. Mesmo com a flexibilização de alguns serviços, abertura do comércio, dos serviços religiosos, é importante que a gente tenha alguns cuidados, principalmente porque a gente ainda está na vigência de muitas contaminações acontecendo realmente por coronavírus nesse período. E as recomendações são simples, mas a gente precisa realmente ter essa segurança, né? São principalmente manter sempre o pessoal com a máscara. Outra coisa é o distanciamento social. Embora sejam liberadas atividades sociais onde você tem maior interação com outras pessoas, é importante que a gente mantenha aquele distanciamento, mais ou menos de um metro e meio a dois metros, que é justamente a distância para que as secreções realmente tenham o risco de contaminar aquela pessoa. O Ministério da Saúde definiu em nota técnica publicada nesta sexta-feira a ordem de prioridade para a vacinação de profissionais da educação. Trabalhadores de creches e pré-escolas são os primeiros da fila. Depois, na ordem, os do ensino fundamental, médio, ensino profissionalizante, da educação de jovens e adultos e, por último, do ensino superior. Após a vacinação dos profissionais da educação, a campanha continua com a imunização dos demais trabalhadores dos serviços essenciais, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Em paralelo, o Ministério da Saúde autorizou o começo da vacinação da população geral, de 18 a 59 anos, de maneira escalonada por faixas etárias decrescentes. A perícia forense do Estado do Ceará fará coleta de DNA em campanha para auxiliar famílias de desaparecidos. A ação faz parte da mobilização nacional pelo Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. A campanha Nacional Desaparecidos, Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas, foi lançada agora, em maio, no Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. O objetivo é colaborar para a localização e identificação dessas pessoas. No Ceará, a ação ocorre em parceria entre a PFOS, Perícia Forense do Estado do Ceará, Polícia Civil e a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Ceará, Supersp. O objetivo é o cruzamento de informações junto com a coleta de DNA dos familiares pela PFOS para agilizar a localização de pessoas desaparecidas. O Núcleo de Perícias em DNA Forense atuará como um ponto de coleta de material genético que será inserido no Banco de Dados Nacional para auxiliar na identificação e na localização dessas pessoas que são procuradas. Como a campanha é nacional, é possível fazer a busca em todos os estados do país e no Distrito Federal, o que aumenta as chances de localização dos desaparecidos. A coleta de DNA deve ocorrer entre 14 e 18 de junho. No dia 16, será feita a coleta tanto em Fortaleza quanto nos núcleos de Sobral, Russas, Iguatu e Juazeiro do Norte. Essa coleta será uma forma em dolor, onde o familiar chegará aqui no núcleo da PFOS, assinará um termo de consentimento e por meio da técnica de coleta com suaves, esse material genético coletado por meio da mucosa vocal, será o responsável para a obtenção dos perfis de DNA e com possível confronto genético e para se fazer as devidas análises. Em Fortaleza, a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é o órgão especializado em casos de desaparecimento de pessoas. Essa conexão, esse diálogo entre diversos órgãos é de fundamental importância para o trabalho de pessoas que lutam todos os dias, que trabalham todos os dias com os desafios do desaparecimento de pessoas. Com alta na taxa de desemprego no Brasil, mais de 60 mil trabalhadores domésticos perdem suas atividades. A cada 10 funcionários, 9 são mulheres. Conforme os dados da pesquisa da PNAD contínua, a taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2021 foi recorde. Devido à pandemia de Covid-19, vários setores e profissionais sofreram impacto, entre eles, os trabalhadores domésticos. Foram eles os mais atingidos proporcionalmente. De acordo com dados do IBGE, cerca de 66 mil pessoas perderam seus empregos somente em 2020. O número de pessoas ocupadas no trabalho doméstico no estado do Ceará caiu 37,5% nos três primeiros meses de 2021, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Em números absolutos, foram menos 100 mil pessoas ocupadas nesta atividade, sendo a maioria delas perdas de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, correspondendo a 83 mil. Outro dado da pesquisa mostra que a cada 10 trabalhadores domésticos que perdem seus postos de trabalho, 9 são mulheres. Todas as perdas foram de mulheres que não tinham a carteira de trabalho assinada. Um dos grandes problemas enfrentados pela classe é a informalidade dos contratos firmados, ou seja, a ausência de anotação na carteira de trabalho, e por isso ficam vulneráveis no encerramento do contrato, já que não conseguem receber as verbas recisórias, a que teriam direito, aviso prévio, décimo terceiro, férias, e também não têm acesso ao saque de FGTS, que não é recolhido no curso do contrato de trabalho, nem podem se habilitar no seguro-desemprego. O analista de desenvolvimento do mercado do trabalho do CINIDT, Erle Mesquita, diz que além da pandemia, a crise financeira que já existia se alastrou, causando desempregos e quedas de orçamento familiar. Para ele, esse tipo de situação mostra a importância de medidas como o auxílio emergencial. Esse tipo de realidade, onde houve realmente uma queda de mais de 60% da oferta de trabalho para os domésticos, mostra a importância de medidas paliativas, como o auxílio emergencial, que garantiam a renda temporária a esses trabalhadores e trabalhadoras que não puderam exercer a sua atividade, uma vez que por conta dos riscos de contágio, de transmissão e a necessidade dos períodos de maior isolamento social, essas trabalhadoras ficaram sem ter aí como trabalhar. A gerente de agência de serviços, Luísa Dias, que atua com trabalhadores domésticos e diaristas, ressalta as dificuldades destes profissionais desde o início da pandemia. Elas estão sofrendo muito e passando por necessidade, né? Porque a maioria estão vivendo de doações, entendeu? Alguns patrões têm penas e mandam a cesta básica, enfim. Mas tem umas delas que não têm ajuda de ninguém, só esse Bolsa Família. A maioria não tem por questão, trabalham de carteira assinada, enfim. A seguir, estudo mostra o custo dos acidentes de trânsito para o país. E veja o impacto da alta dos combustíveis em diversos setores. As despesas decorrentes de acidentes de trânsito somaram R$ 1,5 trilhão no Brasil entre 2007 e 2018. O valor é referente às internações médicas, reembolsos e indenizações. O gasto foi revelado em um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os números crescem a cada ano e deixam sequelas muitas vezes irreversíveis. E quando os acidentes de trânsito envolvem motocicletas, as consequências são ainda mais graves. Sem falar nos custos que geram para o sistema de saúde e para a previdência social. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revela que as despesas decorrentes de acidentes de trânsito somaram R$ 1,4 trilhão no Brasil entre 2007 e 2018. O valor representa quase duas vezes a redução de gastos previstos pela reforma da Previdência e inclui internações médicas, reembolsos e indenizações. O ortopedista Rodrigo Ashtolfi ressalta que grande parte das vítimas são atendidas pelo SUS e muitas vezes o atendimento cirúrgico não é feito no tempo correto, o que acaba gerando sequelas graves. A maior parte sobrevive e os que ficam com sequelas têm sequelas ortopédicas. É importante notar que a maior parte das vezes ortopédicas, quando atendidas imediatamente, bem executadas, o paciente em coisa de dois meses pode voltar a uma atividade plena. Se você leva duas, três semanas para operar, isso sim gera sequelas e aí você vai ter um paciente que vai depender do INSS por muito tempo. O fardo, que é as lesões e as sequelas dos acidentes automobilísticos, pesa e pesa muito na vida do brasileiro. Tem como a gente amenizar isso melhorando o transporte público e priorizando o atendimento ortopédico. Muita cirurgia são simples, nós temos muitos médicos capazes e conseguiríamos evitar uma grande pressão que ocorre no INSS. O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em mortes de trânsito de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde em 2017. A maioria das vítimas são jovens de 18 a 34 anos. O estudo indica que entre 2007 e 2019, a frota de motos chegou a crescer mais de 250% na região nordeste e mais de 200% no norte do país. As ocorrências envolvendo motocicletas se tornaram a maior causa de afastamento por acidente de trajeto ao trabalho, segundo dados de 2019 do Ministério da Economia. Cerca de 145 mil indenizações foram pagas por mortes de condutores entre 2008 e 2018. A melhor solução para todo tipo de problema é sempre a preventiva, que no caso do trânsito inclui a conscientização dos condutores, investimentos em infraestrutura e uma fiscalização mais inteligente e não necessariamente mais ostensiva. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 75% das multas são cometidas por apenas 6% dos veículos. Ou seja, se as ações de fiscalização focarem nesses 6%, retirando esses condutores das ruas, a grosso modo a gente vai estar reduzindo em 75% o número de infrações. O estudo do IPEA não só revela a gravidade da situação, mas pretende contribuir para a formulação de políticas públicas que tragam novas diretrizes para melhorar o sistema de mobilidade do país. A partir desse entendimento do problema, você consegue direcionar políticas públicas e ações efetivas para reduzir esse número de mortes e feridos. E aí você pode desenvolver ações na área de desenho urbano, promovendo desenhos mais seguros nas vias, por meio de velocidades moderadas, por meio da segregação dos usuários mais vulneráveis, implementando ciclovias, ciclofaixas, passeios adequados. Mas também você pode fazer isso por meio de fiscalização e comunicação de massa, garantindo que usuários sigam os comportamentos seguros e, consequentemente, evitem acidentes. O prefeito José Sarto encaminhou à Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei que concede o subsídio ao Serviço de Transporte Público Coletivo Complementar, com o intuito de preservar o equilíbrio financeiro do setor e manter o valor da tarifa cobrada dos usuários. A mensagem autoriza a concessão de um subsídio que vai até R$ 1,8 milhão este ano. Alta nos combustíveis afeta quem depende diretamente para o trabalho, como os taxistas, mas também diversos outros setores, como o de supermercados. O aumento da gasolina e do diesel traz impactos para a vida de todos os consumidores. De janeiro até agora, a gasolina aumentou 20,19%, o diesel 15,69%. Não é somente na bomba que os consumidores sentem o impacto do aumento dos combustíveis, mas também nas prateleiras dos supermercados e mercearias. Os donos de supermercados afirmam que os reajustes se refletem diretamente no varejo, principalmente no setor de alimentos. A indústria tem os assuntos para chegar na indústria para produzir, depois ela tem aquele custo para poder entregar nos centros de distribuições ou em lojas. Tem entrega em domicílio também, que depende também de combustível. Então, toda essa cadeia acaba refletindo diretamente no preço. Até o pequeno, varejista, ele acaba tendo até uma conta maior, porque ele às vezes não tem um caminhão próprio e ele acaba que tem que depender mais de contratar frete. Efeito em cadeia é a explicação de empresários e especialistas para a subida de preço final ao consumidor. Eles dizem que, da indústria, passando pela distribuidora até a loja ou a casa do cliente, é preciso um meio de transporte, geralmente rodoviário, cujo combustível é gasolina ou diesel. E é quando os alimentos têm os valores elevados que os consumidores notam o impacto do aumento do preço dos combustíveis. É justamente nos supermercados que eles percebem isso. No Ceará, alimentos e bebidas estão 2,61% mais caros, segundo o IBGE. A cesta básica está 8,87% mais cara do que no ano passado. Economistas afirmam que, com o aumento da gasolina e do diesel, toda a cadeia produtiva é afetada. Isso afeta diretamente, em cadeia, toda a parte logística e do setor de transportes, onde já teve uma inflação acumulada de mais de 5%, quase 6%, somente no setor de transportes. Encarecendo-se em cadeia, principalmente outros segmentos, como a de alimentos, setor têxtil, onde o escoamento da produção é feito necessariamente das matérias-primas, via estradas, via rodovidas. No setor de transportes, os taxistas estão entre os mais prejudicados. Segundo o sindicato da categoria, eles estão passando por um dos momentos mais difíceis da história da profissão. Tivemos nosso faturamento, nosso trabalho impactado de maneira muito forte por conta da pandemia do Covid-19. Principalmente aqui em Fortaleza, que é uma cidade turística, onde nós vivemos muito de shows, eventos. E isso ainda não retornou por conta da pandemia, então nós, taxistas, estamos sentindo muito esse momento. E para completar, estamos tendo que lidar com esses absurdos aumentos constantes no combustível. Está impraticável ser taxista. Até o GNV, o gás natural veicular, que era uma alternativa para o taxista, está caríssimo. Estamos pagando quase 5 reais no metro cúbico de gás. Faltando três dias para o final do prazo de entrega do Imposto de Renda 2021, ano base 2020, cerca de 8 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas com o Leão. E olha que sempre a principal recomendação é não deixar para a última hora. Na próxima segunda-feira, 31 de maio, acaba o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Mesmo reconhecendo que essa prática não é a ideal, o empresário Antônio Alencar sempre deixa para resolver o assunto com o contador às vésperas do prazo final. Eu costumo sempre deixar por conta mesmo do dia a dia da gente, que é corrido. Eu tenho uma loja, trabalho com manutenção de telefone. Então, o dia a dia é corrido e a gente acaba sempre deixando para a última hora. Tudo, né? Felizmente, é o mal do brasileiro. Mas é assim mesmo. Mas graças a Deus, nunca tive problema com isso, não. No último balanço, pouco mais de 70% dos contribuintes haviam entregue a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, ano-base 2020. No Ceará, foram declarados, até agora, 572.101, de um total esperado de 711 mil declarações, segundo a assessoria de imprensa da Receita Federal. Nós temos aí cerca de 140 mil cearenses faltando entregar, tá? Na declaração de imposto de renda. É importante que você faça a sua declaração dentro do prazo, evitando, assim, multa. Quem perdeu o prazo de envio da declaração terá de pagar multa de R$ 165,74, ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. A Receita Federal estima que 60% das declarações terão restituição de imposto. 21% não terão imposto a pagar nem a restituir. E 19% terão imposto a pagar. Quem deve declarar o imposto de renda? Vou lhe falar, hein? Quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado, como salário, aluguéis, aposentadorias. E quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados, na fonte, como poupança, saco do FGTS, que tenha sido mais de R$ 40 mil. Aí são obrigados a declarar. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho